Ok, beleza pessoal? Aqui quem tá falando é o Max, seja bem-vindos ao canal de Miliano E hoje a gente vai jogar um pouquinho aqui de KOF 98, que é a minha favorita, né? Quando eu conheci o KOF, eu conheci a 98, cara, vivia no fliperama jogando ela Vamos dizer assim, mais vendo os caras jogarem, que os caras jogavam demais, eu jogava muito, muito ruim Na verdade, no arcade eu sou muito ruim naquele controle de arcade Pra quem não sabe, eu jogo no teclado aqui, beleza? Hoje a gente vai aprender a jogar com o Messi Bogard, é mano? Vamos jogar aqui, aprender, hoje a gente vai aprender a jogar com o Terry Meu primeiro tutorial, tá? Aqui no canal de Tekin Go Fight Tomara que eu me saí bem aqui, tá bom? Tá aqui ele aqui, né? Ele é do mesmo trio do Andy, que é o irmão dele e o Joey, tá bom? Tá aqui, vamos escolher ele, só que eu vou escolher ele o normal primeiro, depois eu passo para o outro Como assim? Se você segurar o Start, a magia com o chute dele é diferente Mas vamos começar com ele aqui mesmo Eu quero bater no Rugal, beleza? Tá aí então, vamos lá pra... Aqui você tem as opções de... Para o oponente cauterizar, atacar ou ficar em guarda, né? Beleza, vamos aqui Ei Rugal, você vai apanhar hoje, hein bicho Beleza Controles básicos, tá bom? Temos o jogo Tekin Go Fight, ele é composto para os 4 botões, né? A, B, C, D, certo? O A é soco forte, soco fraco Ele vai dar esse movimento aqui Ele vai dar um hit, tá? Se você fazer frente e soco fraco, ele vai fazer isso aqui, ó Ó Certo? Frente e soco fraco Isso aqui, ó Se você correr aí é a mesma coisa, tá bom? Dois pra frente o personagem corre, dois pra trás ele dá esse pulo O B é o chute fraco Fazer esse movimento aqui É um chute até interessante Ó, ele vai dar uma ajoelhada Bem no saco do... Dele... Do Rugal Tá aí, ó Se você ficar parado, ele faz a mesma coisa, tá bom? Se você apertar o A e o B junto Ele vai... Esquivar Que é um movimento muito bom Você tá aqui, bate aqui, beleza? Aí você vai lá e dá uma esquivada e pula aqui É, entendeu? Tá, beleza A e B esquiva Certo? O C é o soco forte É um dos botões mais importantes Pra você tá começando a fazer seus combos, tá bom? Soco forte Que é o C, tá? Se você apertar pra frente o soco forte Perto, ele vai agarrar, ó Ele vai fazer o agarrão dele Certo? Se você, ó... Se você, ó... Se você... Pula pra frente o D, tá? Você aperta o extra forte Você aperta o extra forte Que ele vai cauterizar Aí, o seu oponente, beleza? Então tá aí, ó... Extra forte Vamos para as magias Magia pra frente com o soco Que é a magia principal dele, ó... Soco fraco A magia vai chegar bem mais perto E a... Com o soco forte A magia vai mais longe, tá bom? Aí, ó... Pegou Com o soco Magia pra trás Com o soco Ele vai dar esse Superman aí, ó... Tá? Esse aqui Com o fraco Curto E com o forte, ó... Vai lá na outra tela, mano Então, pô... Se você derrubou o carinha aqui Tá, tá, não sei o que... Você pode pegar muita gente desprevenida Com esse, ó... Com esse golpe, ó... Mas ele chega lá do outro lado, mano Da tela É um golpe muito interessante Beleza? É... Já, já expliquei Agora com o chute Magia pra frente Com o chute Ele vai fazer isso aqui, ó... Certo? Às vezes eu vou errar aqui, pessoal Porque eu jogo no teclado, tá bom? Eu custei aprender a jogar no teclado Então, ó... Magia pra frente Com... O chute, ó... Chute fraco Chute forte Ó... Chute fraco Com o chute forte Ele demora um pouco mais Mas, porém... O oponente Ele sobe mais pra... Mais longe, ó... Ó... Beleza? É... Magia pra trás Com o chute Wreck 2 Tá? Se o seu oponente Pular mais ou menos Aqui, assim, ó... Você dá o... Com o forte Pega, acho que Se eu não me engano 5 hits No carinha Se o carinha Vem pular aqui, ó... Querer pegar o pé Nas costas tua Mais ou menos aqui Você pega e dá, ó... Wreck 2 Beleza? É... O gancho Gancho com... Com o soco Que é o golpe Que eu gosto muito aqui Com o fraco Ele sobe menos Com o forte Sobe lá em cima Com o fraco Dá 5 hits Opa, errei E com o forte Dá 7 hits Meu Deus, hein? Tá É... É... Gancho com... O chute Ele vai dar isso aqui, ó... Certo? Com o fraco Ó... Forte Fraco Fraco ele vai dar mais curto, né? Ele muda até a fala dele, ó... Viu? É milésimo de segundo Mas tem diferença De um pro outro Tá vendo, ó... Dá pra você já fazer um combo aí Beleza Especiais Que é o especiais dele, né? Meia lua Pra trás E pra frente Com o soco Ele vai fazer isso aqui, ó... Pau a... Queiza Queiza Certo? Então, ó... Se o oponente Vem pular pra cima de você Você dá, ó... Dá uma esquivinha, ó... Certo? É... Pra trás E pra frente Com o soco Certo? E... Duas meia lua Pra frente Com o chute Ele vai fazer isso aqui, ó... Overship Beleza, mano? Tá aí, ó... Dois pra frente Com o soco Duas meia lua Pra frente Com o chute Perdão Com o chute Tá aí Muito bom, ó... Pega até... Se não pegar a ombrada Se o carinha estiver muito longe Pega o outro Ó... Pegou a ombrada Beleza Se não pegar a ombrada É a chance de pegar o gancho pra cima, ó... Ó lá Pera aí É, vocês... Vocês entenderam Acho que mais ou menos Essa distância aqui dá, ó... Pera aí... Aqui acho que já dá, ó... Ó... Pegou o gancho Tá vendo? Aí vai dependendo de... Você for jogar aí Tá bom? Pra estourar as barrinhas Pra dar o segundo Essas barrinhas aqui, ó... Que tá aqui embaixo Você estoura Apertando O A O B E o C Que é o soco fraco O chute forte E o soco forte Junto Você aperta os três juntos, ó... Barrinha Enquanto aquela barrinha estiver Ali você tem a chance De dar o segundo, ó... O segundo com o soco Opa Errei Ó Ele dá Três socão Embaixo, ó... Então se o carinha lá Estiver lá com um pouquinho de sangue Que tem... Você vai lá e estoura, ó... Toma Pega pelo menos o terceiro, ó... Tá vendo? Pra você ganhar a partida Aí se o carinha estiver aqui Mais ou menos Pressionando você Você... Tanto faz Se você dá com o fraco Com o forte, tá, ó... Esse aqui é o segundo, ó... O start chama, tá? Você estoura Tá doido, mano... Tá... Agora O do chute Que é o dois pra duas Meia lua pra frente Com o chute Você estoura Ó Toma Olha o tanto de sangue que vai, mano É muito sangue, cara Dependendo do oponente que você pegar aí, ó... Nossa É bom quando pega inteiro Vem, ó... O carinha tá pressionando você aqui, ó... Toma Olha lá o tanto Metade Cinquenta por cento do sangue vai, cara Beleza Aí Você pode estar pegando os combos Pra começar o combo legal Por isso que eu falei Que o soco forte Ele é muito importante Esse soco aqui, ó... Porque com ele Dá pra você usar a tua imaginação aí, ó... Quando eu falar soco, soco É sempre primeiro O soco forte E depois o soco fraco, tá? Então você... Ó, frente, soco, soco Ó o que ele vai dar já, ó... Três hits Beleza? Soco, soco, ó... Frente, soco, soco Você tá correndo, ó... Frente, soco, soco Ó lá Frente, soco, soco Se você demorar um segundinho a mais Pra dar o soco fraco, ó... No soco, soco Ele vai dar quatro hits Ó lá Porque... Se você fazer mais rápido O soco forte vai... Ele é dois hits, né? Ele vai pegar só o primeiro hit E vai dar os outros dois hits No... No soco fraco, ó... Certo? Se você demorar um pouquinho Opa Ó... Dá pra você emendar o especial Tá vendo? Ó... Tanto esse como o outro Ó lá, pegou Imagina, cara Você pegar com um segundo Ó... Um segundo é bom você... Fazer com esse aqui, ó Opa Ó lá Estourado Os golpes são muito mais... Potentes, tá? Se você lutar... Por isso que muita gente vai lá Estoura a barra Pra... Pra valer mais, né? Então tá Olha esse combo aqui, ó Ó... Lembra? Magia pra frente com chute Dá pra você fazer o infinito, ó Pelo menos a máquina aceita Você fazer isso aqui, ó Opa Ó... Quando subir você vai lá, ó Ó... Ó... Frente, soco Magia pra frente com chute Ó... Infinito, ó Que é cansou, tá vendo? Dá pra você emendar com isso aqui no final Em vez de você... Mandar o soco É o gancho com chute, tá? Ó... Soco, soco Magia pra frente com chute E Rory com o soco Ó... Com o fraco Se você fazer isso aqui estourado Olha só o tanto de... De sangue que vai, ó Opa Nossa Não pega Não pega estourado, mano Nossa, novidade pra mim Ó... Pegou, tá vendo? Spike vai assim, ó Opa, ele tá acabando o sangue Aí manda um especial aqui O que eu falei, ó É difícil fazer isso aqui no teclado, cara É muito treino Ó lá Deu até um slowdown aí, beleza? Mano, é isso, mano Tem muito, ó Frente, soco Magia pra trás com o soco Ó lá Soco, soco Magia pra trás com o soco Então, soco, soco Rory com chute Tem que ser só, ó Soco Magia pra... É... Rory com chute, ó Frente, soco Magia pra trás com chute Por isso que o soco forte dele É muito importante Pra você tá fazendo muitas coisas, ó Tanto dá pra você emendar o especial já, ó Como o Rory, ó Tá vendo, ó Ó lá Tá aí, mano Ó Isso é louco Muito, muito, muito simples, cara Ó Ó Com o fraco Com o forte O gancho com o soco forte, ó Vai só lá em cima Vai lá pra cima Ó Oito hits, mano Certo? Aí agora eu vou Vou dar uma pausada aqui Que eu vou pegar o outro Terry Que eu vou mostrar pra você A diferença Desse Terry para o outro Espera aí que eu já volto Tá aí, ó É... Eu peguei o azul, ó Com... Se você quiser escolher o azul Você... Escolha ele com chute fraco Tá bom? Eu apertei o Start Você lembra da magia pra frente Com chute Que ele dava a ombrada? É esse aqui Você segura o Start Escolhe ele É diferente, ó Ó lá Isso aqui quebra muita defesa, viu? Porque o cara tá defendendo embaixo E você vai lá, ó Entendeu? No começo da partida O cara não sabe Se você escolheu O Terry Que dá a magia em cima Ou esse daqui Tá? E lembra do gancho com o soco Ele não faz nada Por quê? Porque aquele que faz Pra cima Você tem que segurar Pra baixo, ó Um Dois Dois segundos, ó Tá vendo? Com o fraco Opa E com o forte Então, ó Soco, soco Magia com chute Segura pra baixo O tempo que ele fazer isso aqui, ó Você segura pra baixo Quando ele dá esse chute pra cima Esse é daí, ó Agora, tá vendo? Quando ele dá esse chute pra cima Você Você joga pra cima Com o soco Tem que ter o tempo certo aí, ó Quando você dá a magia pra frente Você já segura pra baixo Com o Já segura pra baixo, ó Segura pra baixo Solta, ó Entendeu? Soco, soco Magia segura pra baixo E sobe Quando ele der a pesada Você sobe Já segurando O soco Tanto o forte Como o fraco Olha, ó Viu? Beleza, mano Tá aí, mano É muito simples, cara É Simples não é, né? Mas é simples Se você treinar Tudo é treino, ó Tá vendo? Aqui até eu erro Às vezes Lembrando que eu jogo no teclado Pra fazer isso aqui no teclado, meu amigo Tá aí, então, mano Beleza? É O vídeo foi esse, mano Se você gostou aí É Do tutorial, meu É Você Deixa o seu like aí, mano Você aprendeu a jogar com o Terry Hoje aqui no canal, cara Beleza, mano? Então é isso Ó, vou deixar o link na descrição Do meu blog, cara No meu blog Ó, eu uso esse aqui Que eu uso Que é o Neo Geo, tá? Neo Geo Rage Essa é a versão que eu tenho aqui É a de 2009 Que é a De tá baixando Tá bom, mano? Tem aí o link também do meu Discord Pra você Tá Tá trocando uma ideia com a gente lá, mano Ó lá, viu? Lógico que na luta Você vai ter que É Se adaptar com o tempo De De luta Mas Nada é questão de treino Ó Ó Beleza? Lembre-se Primeiro O soco fraco O soco forte Primeiro É a tua base Pra fazer os combos De tudo E até o chute forte Ó Também, ó Opa Ó Ó Ó lá Vamo lá Vamo 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 terminar esse carinha aqui Ó lá E ó Fui pra frente com Com o soco forte Já mandei especial Ó lá Acabou a partida, mano Beleza, mano? É isso aí Deixa o seu like E se inscreve no canal Falou, valeu Até a próxima Fui Tamo junto, mano Até a próxima Tchau